Capítulo 1055 Projeção da vontade do pássaro Vermilhan Não, isso é diferente. Mas Ruhuli acenou com a mão e soltou um suspiro, eu sabia que sua mestra não tinha machucado Yer de propósito. Na verdade, ela se forçou a parar depois de perceber o erro ou Yer teria morrido sem deixar um cadáver, muito menos estar vivo. Então ela estava certa, quando ela disse que Yer trouxe tudo isso para si. Mas Yer é meu único filho e eu perdi completamente a calma depois daquele golpe terrível naquela época. Eu simplesmente não consigo me acalmar toda vez que vejo a condição de Yer. Ruhuli balançou a cabeça, não se preocupe, esqueça. De qualquer forma, eu fui o bastardo que envenenou Mubingune e a culpa é completamente minha. Claro, graças aos deuses ela está bem agora e até mesmo Yer está se recuperando. Quando chegar a hora, eu irei pessoalmente visitar o reino da canção de neve e deixar que a Bi, a Rem. Quero dizer, sua mestra fazer o que ela quiser comigo. Contanto que ela não me mate, eu não vou reclamar. Desde que Ruhuli estava se curando, Ruhuli parecia ter se tornado uma pessoa completamente nova. Ainda ontem ele ainda odiava a Mubingune, mas hoje ele estava pronto para aceitar qualquer punição devido à recuperação de Ruhuli. De fato, ele refletiu sobre suas próprias ações por conta própria. A recuperação de Yer é um assunto completamente diferente, no entanto. Ruhuli acertou seu próprio peito com força, eu, Ruhuli, não vou voltar atrás com uma palavra do que eu prometi a você antes. O temperamento de Ruhuli era verdadeiramente único. Embora ele fosse o principal mestre da seita do Corvo Dourado, ele não hesitou em dar a um mero júnior-lhe sobre o qual ele nem sabia muito uma promessa tão pesada. Irmão Eung, se você se deparar com algum problema difícil no futuro, você absolutamente não deve ser cortês, ouviu? Ruhuli também sorriu, meu pai sempre foi um personagem assim. Ele não será capaz de comer ou dormir bem se não pagar esse favor. Tudo bem. E um tia parou de tentar recusar a oferta, nesse caso, eu não serei cortês quando eu pedir um favor difícil a você, mestre da seita Ruhuli. Rá rá, agora está melhor. Ruhuli estava no meio de uma gargalhada quando ele parou de repente. Então, ele tirou uma jade de transmissão de som de cor dourada antes de parecer animado e satisfeito. Ruhuli unapressadamente perguntou ao ver isto, o antigo dragão com chifres apareceu, mestre. Ruhuli segurou firme a jade de transmissão de som e acenou com a cabeça, isso mesmo. O antigo dragão com chifres finalmente apareceu e está a apenas 3.500 quilômetros de distância daqui. Poyun, envie uma mensagem a todos os anciões que supervisionam a prisão infernal e diga que o antigo dragão com chifres apareceu agora. Diga a eles para se retirarem o mais rápido possível. Tudo bem. Ruhuli unapressadamente tirou sua jade de transmissão de som e fechou os olhos, transmitindo uma mensagem da alma à distância. Vou entrar em contato com minha mestre imediatamente. Yun-Chi também pegou sua jade gravada com a fênix de gelo ao mesmo tempo, mas Ruhuli acenou para ele e disse, Tudo bem, considerando a força de sua mestra, ela deve ter sido a primeira pessoa a descobrir o antigo dragão com chifres. Ela não precisa de ninguém para informá-la sobre seu aparecimento. Além disso, ela provavelmente já esmagou sua jade de transmissão de som. Ela esmagou sua jade de transmissão de som. Por quê? É porque ela precisa estar totalmente concentrada na batalha quando lutar contra o antigo dragão com chifres. Se alguém lhe enviasse uma mensagem durante a batalha, até uma fração de segundo de distração poderia colocá-la em perigo. No passado, a primeira coisa que sua mestra fez antes de lutar contra o antigo dragão com chifres foi esmagar sua jade de transmissão de som, explicou Ruhuli. E um te assentiu, eu entendo. Então ela não quer que nada a perturbe, parece que a mestre é apenas um pouco mais forte que o antigo dragão com chifres. Caso contrário, ela não teria tomado tal decisão. Vamos torcer para que tudo acabe como esperado. Era bastante óbvio que todos no reino do deus flamejante estavam se sentindo bastante otimistas sobre a caça aos dragões daquela vez. De fato, Mushuan Yin estava se sentindo otimista. Claro, havia algumas razões por trás de seu otimismo. Primeiro, eles quase conseguiram matar o antigo dragão com chifres da última vez. Dois, a força profunda de Mushuan Yin era muito maior do que há mil anos. Três, o antigo dragão com chifres foi ferido em sua falha do dragão. E um te não sabia o quanto a força profunda de Mushuan Yin havia crescido nos últimos mil anos e ele definitivamente não sabia o quão ruim estava a falha do dragão do antigo dragão com chifres, mas, por algum motivo, ele não se sentiu tão animado ou com expectativas como deveria estar depois de ouvir falar do aparecimento dragão com chifres. Na verdade, um súbito sentimento de preocupação e irritação o atingiu. Ele estava preocupado com a segurança de sua mestra. Yin-The balançou a cabeça fortemente para que ele pudesse se livrar desses pensamentos ilógicos. Esta não foi a primeira vez que sua mestra lutou contra o dragão com chifres e ela manteve a vantagem em todas as batalhas. Ainda melhor, ela quase conseguiu matá-lo da última vez, então sua chance de vitória seria maior e seu risco de derrota menor contra um dragão com chifres que foi ferido em sua falha do dragão. Mesmo que ela fosse de alguma forma derrotada em combate, ela era mais do que forte o suficiente para se retirar sem se machucar. Você descanse bem enquanto eu vou lá, certo? Ruo-Rulie disse, com certeza vamos ter sucesso desta vez. Aquele dragão com chifres é a verdadeira razão pela qual você está ferido, então eu vou absolutamente separar seus ossos e cozinhar uma sopa de dragão dessa vez. Ruo-Rulie assentiu sorrindo. Eu também tenho a sensação de que não vamos falhar, pai. Rá rá rá, vamos embora. Ruo-Rulie agarrou Yuntie e Ruo-Po-Yunie correu em direção à prisão infernal imediatamente como um trovão. Agora mesmo, a prisão infernal do Deus sepultado estava queimando ainda mais fortemente do que antes, quase como se uma tempestade tivesse passado por ela. Muitos pilares de fogo surgiram no ar e queimaram o céu. Já havia dúzias de élderes das três grandes seitas do reino do Deus flamejante que estavam na beira da prisão infernal. Todos usavam olhares sérios em seus rostos e suas roupas vermelhas estavam inchadas porque estavam envoltos em profunda energia. Eles estavam impedindo o calor da prisão infernal do Deus sepultado de passar por eles, de modo a proteger os discípulos mais jovens. Eles também estavam lá para evitar que as ondas de choque da batalha varrecem o local se a batalha se deslocasse para o norte. A essa altura, todos das três grandes seitas que compareceram à caça do antigo dragão com chifres haviam chegado. Eles não eram muitos, mas ainda eram quase mil pessoas. Apesar de suas diferenças, as pessoas reunirão-se em um só lugar e a pessoa mais próxima da borda estava a menos de cem passos da prisão infernal do Deus sepultado. Por que todos eles se reuniram em um só lugar? E um Tchê perguntou surpreso. Haha, você saberá daqui a pouco. Ruhuliei soltou uma risada antes de descer rapidamente para o lugar mais importante do grupo. O mestre da seita do pássaro Vermilion, Yanvankang e o mestre da seita da fênix, Yanjui Rai, estavam ombro a ombro no local de pouso escolhido por Ruhuliei. Atrás deles, Yun-Tchê viu o rosto familiar de Yanjou e Yaming-Juan. Ainda mais para trás, ele podia ver muitos élderes e discípulos de pé em forma ordenada e com olhares animados em seus rostos. Os discípulos mais jovens ficaram especialmente excitados, considerando que esta seria a primeira vez que eles testemunhariam o antigo dragão com chifres com seus próprios olhos. Você veio. Yanvankang se virou e acenou devagar para o trio. Mestre da seita Yan, eu acredito que o rei do reino da canção de neve deve estar perto do antigo dragão com chifres agora. Vamos começar, disse Yanjui Rai. Yanvankang assentiu e deu um passo para frente. Chamas do pássaro vermelha no queimaram silenciosamente e repentinamente de seus pés antes de se espalharem na direção da prisão infernal do Deus sepultado e entrar rapidamente. Logo em seguida, elas se conectaram com as chamas da prisão infernal. Uma linha de fogo ligou imediatamente o corpo de Yanvankang e a prisão infernal do Deus sepultado. Yanvankang fechou os olhos e as vozes ao redor ficaram em silencio quase ao mesmo tempo. Alguns dos discípulos mais jovens haviam até prendido a respiração. O que ele está fazendo? Yun-Chi pensou em espanto e dúvida. Todo mundo estava olhando para Yanvankang agora. O silêncio durou muito tempo. Quinze minutos depois, Yanvankang finalmente abriu os olhos e balançou o braço esquerdo para cima. Sua palma estava apontada para os lados e para cima, em direção ao céu, quando uma gigantesca profunda formação se iluminou de repente no ar. A profunda formação estava coberta de chamas. A mão de Yanvankang fez um gesto diferente e as chamas dentro da profunda formação se dissiparam instantaneamente. Então, a imagem enorme e clara de um mar de chamas apareceu claramente dentro da formação. Havia uma besta gigante coberta de escamas de fogo flutuando bem no centro da imagem. A cabeça da besta era enorme e seus longos chifres de três pontas estavam acesos com chamas crescentes. Embora parecesse ao mesmo tempo feroz e diabólico, a cabeça do dragão ainda era reconhecível à primeira vista. Seu torso e garas eram muito mais longos e mais grossos do que qualquer dragão de fogo que um tchê tinha visto no passado e sua cauda era semelhante a uma píton gigante, pois era muito mais comprida que seu torso. Seu corpo inteiro estava coberto de escamas escarlates e uma luz ardente refletia-se em cada uma delas. Uma aura intimidante foi transmitida da imagem da profunda formação. Fez cada discípulo mais jovem ficar pálido de choque. Então este é, um antigo dragão com chifres. Os olhos de Ruopo e Yun se arregalaram quando ele murmurou baixinho, é como o mestre descreveu. Ainda assim, é muito mais assustador do que a descrição sugere. Esta besta gigante não era outro senão um antigo dragão com chifres. Mais precisamente falando, era o antigo dragão com chifres que Mushuan Yin estava prestes a lutar. Yun-Ti ficou chocado além das palavras. O que está acontecendo? É uma refração da percepção espiritual. Yanvangang estava no reino do soberano divino, então ele era incrivelmente poderoso. Ainda assim, este antigo dragão com chifres estava a 3.500 quilômetros de distância de onde eles estavam agora. Não importa o quão poderoso ele era, parecia impossível estender a percepção espiritual para 3.500 quilômetros, para não mencionar a visualização em tal extensão. A percepção espiritual do mestre da seita Yan é tão poderosa. Yun-Ti não pôde deixar de sussurrar. Huopo Yun voltou para si e balançou a cabeça em explicação, esse não é o caso. Você pode não saber disso, irmão Yun, mas isso é, na verdade, uma projeção especial que o mestre da seita Yan criou com o poder das chamas do pássaro Vermilhan. Especial, é uma projeção. Yun-Ti parecia ainda mais confuso. Esta é uma habilidade especial da alma que somente aqueles que possuem o poder das chamas e a alma do pássaro Vermilhan podem usar. As chamas permitem que um cultivador estenda a sua vontade do pássaro Vermilhan para qualquer lugar que tenha fogo, portanto, enquanto houver fogo, a vontade do cultivador estará em toda parte. Huopo Yun apontou para a linha em chamas entre Yan Vankang e a prisão infernal do deus sepultado, Se você observar aquela linha queimando, você notará que é a conexão que transmite a vontade do pássaro Vermilhão do mestre da seita Yan até a prisão infernal do deus sepultado. As chamas da prisão infernal do deus sepultado então retorna e reflete tudo o que está acontecendo no local onde o antigo dragão com chifres está. Na verdade, a técnica não projeta apenas imagens. Pode até projetar vozes e, mais ou menos, horas. Yun te assentiu levemente depois de pensar por um momento. Ele estava começando a entender como a técnica funcionava. Para simplificar, o vontade do pássaro Vermilhão era conduzida através do fogo e poderia chegar a qualquer lugar enquanto houvesse fogo, era característicamente similar à condução da eletricidade. Uma vez que a prisão infernal do deus sepultado estava cheia de fogo, podia-se teoricamente conduzir sua força de vontade em qualquer lugar da prisão infernal, desde que eles possuíssem força mental suficiente. Infelizmente, as profundezas da prisão infernal do deus sepultado são extremamente tirânicas. Mesmo com a força do mestre da seita Yan, seu poder e sua força mental seriam imediatamente queimados e transformados em nada se ele sondasse mais de 3 quilômetros. Caso contrário, não só poderiam detectar o antigo dragão com chifres mais cedo, como também poderíamos aprender os segredos que estão no fundo da prisão infernal. Huopo Yun suspirou um pouco pesaroso. As sobrancelhas de Yun te se moveram uma vez. A projeção da vontade do pássaro Vermilhian, uma habilidade que era exclusiva da chama do pássaro Vermilhian, era uma habilidade extremamente assustadora. Se um mar de chamas entrasse em erupção durante o combate, a projeção da vontade do pássaro Vermilhian poderia ser espalhada para sentir a posição, aura e a ação de todos os inimigos, desde que estivessem no mar de chamas. Isso significava que toda a zona de chamas poderiam ser os olhos do cultivador. A chama do pássaro Vermilhian Eu escutei do meu mestre que essa habilidade esgota a força mental muito rapidamente. Considerando o quão longe a batalha é, a taxa de consumo deve ser incrivelmente grande. Eu duvido que o mestre da seita Yan possa aguentar por muito tempo. Huo Poyun disse suavemente Foi nesse momento que algo mudou na aura projetada da tela. Uma fenda espacial de cor azul foi repentinamente rasgada do céu e uma figura branca desceu como num sonho. Mestra? Yun te desabafou e olhou para cima rapidamente depois de sentir sua aura. Muxuanin olhou para o antigo dragão de chifres com olhos frios. Sua figura parecia incrivelmente pequena em comparação com o antigo dragão com chifres, mas no momento em que ela apareceu um poder envolveu o céu instantaneamente e suprimiu totalmente a aura diabólica de seu inimigo. O mar fervente de chamas ao redor dela realmente diminuiu e ficou completamente quieto, quase como se o céu azul tivesse caído sobre eles.